Olá, minhas caras e meus caros Tolkien Talkers! Estamos de volta para mais uma análise de um filme independente, e dessa vez é a análise do filme Born of Hope. O Born of Hope é disparado o filme independente mais famoso que nós temos sobre o Senhor dos Anéis. Muita gente já assistiu, muita gente fala dele, são grandes fãs. Inclusive o tradutor de alguns livros do Tolkien, o Ronald Krinsky, gosta muito desse filme. O Born of Hope é um filme independente, britânico e lançado em dezembro de 2009. Ele foi filmado em locações da Inglaterra e também do País de Gales. Ele é o mais famoso porque ele já tem mais de 35 milhões de views. Ele só não tem mais views porque eles tiveram um problema no YouTube com uma empresa japonesa de games. A empresa japonesa achou que o título do filme tinha a ver com o título de um game deles e acabou tirando eles do ar durante um tempo no YouTube. Mas depois eles acabaram se entendendo, foi apenas um grande mal-entendido. Nesse meio período eles perderam alguns views, mas também eles ficaram, além do YouTube, eles colocaram em outros sites, que é alguns dos sites que eu vou indicar para vocês assistirem. Mas mesmo assim, mesmo com esse embrólio todo aí, 35 milhões de views. É muita coisa para um filme independente. Ao contrário do The Hunt for Gollum e os outros filmes que a gente já viu aqui, o Diário da Terceira Era, Beren e Lúthien e alguns outros que eu ainda vou mostrar, o Born of Hope não é um curta-metragem. Ele é um longa-metragem. Ele tem de filme 1 hora e 5 mais ou menos. E aí até o final dos créditos tem 1 hora e 11 minutos. É um filme bem longo. Por falar no The Hunt for Gollum, esses dois filmes têm uma certa parceria. O Born of Hope e o The Hunt for Gollum foram filmados praticamente em lugares parecidos, na Inglaterra e no País de Gales. Foram lançados no mesmo ano. O The Hunt for Gollum é um pouquinho mais velho, mas não tem tanta fama assim. O The Hunt for Gollum tem mais ou menos 13 milhões de views. É bastante também. Mas eles foram lançados juntos e as pessoas se conhecem, então eles criaram um canal, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que são só Prequels. Lembra desse termo? Prequels são histórias que antecedem alguma coisa. Então esses dois filmes são Prequels do Senhor dos Anéis. São sempre histórias que antecederam o Senhor dos Anéis. Eu vou colocar aqui o canal deles, porque aí você pode conferir algumas informações, alguns bastidores, os behind the scenes, só que aí está tudo em inglês. Como dito, esse filme é uma Prequel do Senhor dos Anéis. Então são eventos que acontecem antes do Livro da Sociedade do Anel. Aqui a gente tem alguns pôsteres dos filmes, os primeiros pôsteres e os que eu mais gosto. Esse aqui é um típico pôster do Senhor dos Anéis, com vários personagens juntos aqui. Então o que a gente tem? A história conta praticamente a história do Araforn, o pai do Aragorn. Então aqui tem o Araforn, o Arador, que é o pai do Araforn e avô do Aragorn, que está aqui pequenininho. Nós temos orcs aqui, dois chefes do bando de orcs que vão aparecer no filme. A Ghirain, que é a mãe do Aragorn. E aqui são personagens que aparecem só no filme, que foram criados por filme. E é interessante que os subtítulos foram criando diversos subtítulos. Então vários pôsteres têm subtítulos diferentes. Por exemplo, esse aqui é Born of Hope. A Light in the Darkness, A Destiny Born of Hope, que é o nascimento da esperança, uma luz na escuridão, o destino da esperança, do nascimento da esperança, 1º de dezembro. Então eles fizeram vários filmes. É uma produtora que se chama Actors at Work Productions, que é um conjunto de atores e empresas pequenas, independentes. E aqui é o outro pôster, que fala The Journey Continues, se referindo que O Senhor dos Anéis continua. E aqui a gente tem a mão do Araforn segurando o anel de Barahir. Tanto que esse subtítulo está aqui, Born of Hope, The Ring of Barahir, o anel de Barahir. Então esses são os dois pôsteres que eu mais gosto. Sobre o que é esse filme? Esse filme conta a história dos Dônedain. Dônedain, como a gente fala, meio aportuguesado. Que é o povo que era descendente de Númenor, dos grandes reis. O que acontece é que com o fim dos reinos de Eriador, aquela parte mais perto do condado, onde você tinha um reino, ele foi destruído pelo rei bruxo de Angmar, por Sauron, você não tem mais um povo coeso, realmente populoso. Você tem alguns desses descendentes de reis vivendo em vilarejos, outros são guardiões vivendo de forma errante. Então tirando Minas Tirith, lá em Gondor, você não tem mais nenhuma grande cidade. Nem os Giliath, que a gente vê no Senhor dos Anéis, é uma grande cidade do povo de Númenor. Então o filme fala que conforme o poder de Sauron silenciosamente vai crescendo e os orques vão se multiplicando, e ainda esse povo dos Dônedain vivendo de forma errante, eles vivem sem esperança. Esse povo não tem muita esperança. Então conta a história do Arafur, o pai do Aragorn, que procura a todo custo proteger o povo dele, e também uma relíquia da sua casa, que seria o Anel de Barahir, que a gente viu no pôster. O que acontece é que é o seguinte, até aqui o enredo está bacana, ele está dentro dos escritos de Tolkien, mas aí quando ele fala do Anel de Barahir, entra uma ficção. Por quê? Porque depois da morte do último rei, ali da região dos Dônedain do Norte, os fragmentos da Narcil, aquela espada que o Aragorn usa, que cortou o Anel do Sauron, a Estrela de Elendil, que é uma espécie de uma coroa que se usa, pesa na testa, o Cetro de Anuminas, que é o Cetro do Rei, e o Anel de Barahir, todas essas relíquias da casa dos reis estão em poder do Elrond, lá em Valfenda, desde a morte do último rei do Norte, que foi o Averdui. Então, na verdade, esse anel não poderia estar em poder dos Guardiões, ele estaria lá em Valfenda. Apesar de todos os primogênitos, todos os filhos da primeira linhagem, que seriam os sucessores do rei quando o rei não voltasse, ficarem em Valfenda na sua infância, na sua juventude, isso aconteceu com Aragorn, que passou a juventude dele em Valfenda, com Araforn, pai do Aragorn, que viveu em Valfenda também. Apesar disso, as relíquias permaneciam em poder do Elrond, esperando uma data oportuna. E essa data oportuna veio lá no retorno do rei. Então, acontece que até então o filme tem todo o enredo baseado, direitinho, lá nos apêndices do Senhor dos Anéis, naqueles textos de Aragorn e Arwen. Algumas partes dos governantes, dos reis e governantes, e também outras partes dos apêndices do Senhor dos Anéis compõem esse enredo. Porém, quando fala do Anel de Barahir, aí a gente tem uma ruptura, aí deu uma deslizada no enredo. Sendo que realmente o Anel de Barahir é a base do enredo. E aí, a gente tem também que eles estão numa região que eles chamaram de Taurdal. Taurdal, até onde eu entendo, também é um local fictício, porque Taur, em élfico, é floresta. E o Dau, eu não sei qual que é essa terminação, mas deve ser alguma coisa ali, tipo o vilarejo da floresta, alguma coisa do gênero. Eles criaram esse nome. Então, nesse local e todo esse enredo dos orcs crescendo e o Araforn tendo que proteger o povo dele, a gente tem um povo que está sem esperança. Até que o Araforn encontra a Ghirain e deles, do casamento deles, desse romance, nasce o Aragorn. E o Aragorn, quando era pequeno, ficou conhecido. Ele ganhou o nome de Estel. E Estel quer dizer esperança em élfico. Então, o filme, na verdade, é sobre o nascimento do Aragorn, que foi realmente a luz no fim do túnel para esse povo errante. E o filme vai contar a história do amor dos pais do Aragorn e da esperança que eles tinham que o Aragorn fosse revitalizar o povo deles. É uma ficção, apesar de ter algumas coisas referências realmente do enredo do Senhor dos Anéis e dos Apêndices. No próprio site do filme, eles falam que eles inventaram diversos personagens, em especial outros guardiões. Mas, além deles terem inventado, eles deixam isso bem claro no site, isso achei legal, eles também fazem referências a outros personagens que nós vemos no Senhor dos Anéis. Isso é legal. Eu vou cita-los. Já dei um panorama para vocês e também falei do enredo. Vamos falar mais do filme. O filme ganhou quatro estrelas numa classificação que vai de 1 a 5. Ele ganhou quatro estrelas na versão britânica do jornal americano Times. É uma ótima crítica, ainda mais que contar que é um filme independente. Ele também foi o ganhador do London Independent Film Festival, de 2010, na categoria Micro Orçamento. Falando sobre o orçamento, esse filme costou 25 mil libras esterlinas. Está mais ou menos R$ 107 mil. Só que isso também foi há sete anos atrás, então até poderia dar um pouquinho mais do que a gente está calculando hoje. Na época, todo esse dinheiro foi arrecadado num sistema que se chama Crown Funding. O Crown Funding é quando você faz uma arrecadação de doações. Então é muito comum isso em eleições. Então os candidatos pegam o dinheiro das pessoas e tudo mais. Nesse caso aqui, eles criaram um site, uma campanha onde a pessoa ia ganhar alguns prêmios. É muito bacana. Tem até um PDF que explica como funcionaria isso no site deles. E aí fez tanto sucesso que o site da BBC e o site do The Guardian, grandes canais de comunicação britânicos, fizeram uma reportagem sobre eles, falando sobre essa arrecadação dos valores e tal. Em especial, eles focaram nas informações que a diretora, a Kate Madison, passou para eles. Todo o dinheiro que foi arrecadado dessa forma, em doações, o que acontece? Você tinha pacotes que se você doasse tanto, você ia aparecer nos créditos como um hobbit. Se você doasse mais, você ia aparecer nos créditos do filme como um elfo. E aí tinha os níveis, elfo, mago, cavaleiro de Rohan. E aí quando sobe os créditos, você vê o nome das pessoas. Tem até gente do Brasil ali no meio. Todo o resto do pessoal, os atores, as pessoas envolvidas, trabalharam de graça. Aliás, tiraram o dinheiro do próprio bolso para fazer ele. Algumas empresas ajudaram, as empresas que fizeram as armas e tudo mais, só em troca de publicidade, como foi o caso do The Hunt for Gollum. Então, realmente, você tinha muita gente ali ajudando o projeto. Além de a gente ter muita gente participando do projeto, a gente teve gente grande participando do projeto. O Richard Taylor, que é um grande diretor na Weta Workshop, a empresa que participou do Senhor dos Anéis. O Richard Taylor tem os Oscars deles ligados ao Senhor dos Anéis. Ele realmente é o Bambambam ali dentro da Weta Workshop. E ele, quando viu as primeiras imagens, por exemplo, como essa foto aqui, do pai do Aragorn, o avô do Aragorn, quando ele viu essas fotos aqui, viu como eles pensaram nas armas, na roupa, na iluminação, ele ficou super animado com o projeto. Ele gostou muito. Quem quiser saber mais sobre o Richard Taylor, que eu estou falando aqui, é só conferir nos extras do Senhor dos Anéis, nos DVDs. Lá tem bastante coisa. O que acontece é que quando ele viu algumas amostras de fotos e de vídeos, pequenos vídeos, antes do projeto realmente ser lançado. O projeto lançou em 2009 e ele viu essas informações em 2006. Ele gostou muito do que ele viu. E aí ele mandou uma caixa para a Kate Madison, para a diretora, com umas malhas metálicas para ajudar na produção, só para dar um ar mais sofisticado no projeto. E a Kate Madison usou essa malha, essas malhas metálicas de anel, para colocar na roupa de dois chefes orcs que ela tinha. Então aqui, essas malhas metálicas aqui, que esse orc está usando, foram doadas pela própria Weta Workshop, que fez o Senhor dos Anéis. Olha que legal. Então eles tinham já o orc, e aí o orc ganhou um plus com essa malha metálica. Quando eu fiz o vídeo sobre o Diário da Terceira Era, que eram oito pessoas envolvidas na produção, eu fiz muitos elogios, porque é um dos filmes que eu mais gosto. E só tinham oito pessoas. Acontece que aqui no Born of Hope nós temos cerca de 400 pessoas envolvidas. Os créditos são gigantescos. Você vai assistindo e os créditos vão subindo, vão subindo, vão subindo. Não tem fim. Porque foi muita gente envolvida. Na verdade, o processo todo levou, desde a escrita do roteiro, das ideias e tudo mais, levou seis anos. Então é muito tempo para você fazer um filme de uma hora. Então seis anos eles fizeram levantamento de valores, pesquisas, roteiro, pré-produção. E aí só de filmagem foi um ano e três meses. Depois eles fizeram mais dois meses de finalização, edição. Então foi um filme que realmente envolveu um aparato imenso. Agora eu vou falar de algumas particularidades que eu achei do filme. Alguns easter eggs e outros nem tanto. Tem um easter egg que eu fiquei meio assim, que eu achei muito legal. Quando mostra a casa da Ghirain, a mãe do Aragorn, tem uma espécie de uma runa élfica lá, que é a letra G. E aí quem lembra, a letra G é o símbolo que o Gandalf usava. Então quando der um close na casa da Ghirain, olha lá que logo no batente da porta tem a runinha élfica riscada. Achei de muito bom gosto. Outra coisa que a gente tem aqui é os filhos de Elrond participando do filme. É o Eurohira e o Eladan. Olha que bacana. Eles estão aqui como os gêmeos. A roupa está muito legal, os arcos bem grandes. Os arcos são quase do tamanho deles praticamente. Então como eles aparecem bastante nos apêndices, eles fizeram questão de colocar aqui e falam bastante élfico. Isso é uma coisa realmente expressiva. Eles tiveram uma pessoa, duas pessoas, só para falar o élfico. Então existia um grande estudo ali para se falar o Sindarin, o Quenya. Então além de eles trazerem essas questões da indumentária e tudo mais, também trouxeram a língua. Isso eu achei bem legal. Eles também colocam outro personagem que é o Halbarad. O Halbarad é aquele chefe daquela comitiva de 30 Dunedain do Norte que vem ajudar o Aragorn a entrar na senda dos mortos. Lembra que eu falei lá no Top Ten do Retorno do Rei? Pois é. Mostra esse personagem adolescente no filme, o Halbarad. É bem interessante. Outra curiosidade é que a diretora do filme, a Kate Madison, também é uma Dunedain. Inclusive é uma ótima atriz. Ela está aqui. O nome dela é Elgarine. Então um dos pôsteres do filme veio com os orcas aqui e com ela. Tiveram outros pôsteres que eu falei para vocês. Então é interessante. Ela ia lá, usava a espada, usava o arco, filmava e voltava para fazer a direção. Então ela fez várias coisas na produção. Eu achei isso muito legal. A última particularidade é que, além de ser uma mulher, que estava na direção e também sendo uma das guerreiras, quem escreveu o roteiro também foi uma mulher, que foi a Paula de Sante. A Paula de Sante já era conhecida por escrever diversos roteiros e participar de muitos projetos independentes, projetos que inclusive deram muito certo. Por algum motivo doido, ela usou nesse filme um pseudônimo na hora de escrever o roteiro, que é o Alex K. Alderidge. Por que ela usou isso? Eu não sei. Mas ela já tinha um histórico interessante. Então vamos à minha análise do filme. Quais são os pontos fortes? Olha, os pontos fortes é que o texto introdutório é muito legal. Então ele foi um texto bem escrito, deu uma narração feminina com um tom muito bonito. E você só descobre quem está narrando no finalzinho do filme. Se você prestar atenção, você consegue já matar logo no começo da charada. Logo no começo do filme você já mata a charada. Eu demorei. Eu só fui entender lá no final. E a frase bacana para você entender quem está falando é que ela começa o texto falando o seguinte. Viemos da água. Aí você pensa, eles vieram da água? Aí é uma referência a Númenor. Então quem está narrando é uma pessoa descendente do povo de Númenor. É uma mulher. Então você tem esse texto bem escrito, bem narrado. Tem umas outras coisas interessantes. Por exemplo, aparece um troll. Tem um CG, uma computação gráfica de um troll que eu achei muito bom. Realmente impressionante. Esse troll tem a ver com a trajetória do avô do Aragorn, o Arador. Então a trajetória do avô e do pai do Aragorn está impecável. Não tem nenhuma invencionice ali. Eu achei muito bacana. As roupas são ótimas que a gente viu na foto dos filhos do Elrond. E aqui tem um outro pôster que a gente vê bem a roupa do Aragorn. Tem a Ghiraine, a mãe dele. E a gente também tem aqui uma parte do vilarejo que eles fizeram. E aqui a gente já tem um terceiro subtítulo. Lembra que a gente viu vários subtítulos? Aqui eles colocam com o Born of Hope, a Forgotten People, que é um povo esquecido, que é um povo que estava errante, minguando. Então eu gosto muito do ator que faz o Aragorn e também gosto muito da Kate Madison, a atriz que também é diretora. Os créditos do filme são iguaizinhos aos filmes do Peter Jackson. Você vai subindo os créditos, tem aquele papel antigo, meio envelhecido, e os desenhos dos personagens com o nome dos atores eu achei muito legal. Dá aquela sensação de Terra-média mesmo. Outro ponto superpositivo é a trilha sonora. Eles fizeram a capinha aqui, tem a contracapa, e a trilha sonora está para você fazer o download lá no site deles. Eu vou colocar o link aqui. É muito bacana a trilha sonora. São 35 faixas, contando com 7 compositores diferentes. Coisa de gente grande. E você pode dar download de graça lá. É muito bacana. No Diário da Terceira Era, que é a minha trilha sonora predileta, você também podia escutar lá no canal do YouTube. Nesse caso você baixa o álbum bonitinho, com todas as músicas nomeadas, tudo em MP3. É só você ir lá e baixar e sair escutando. O destaque da trilha sonora fica para a última música que encerra os créditos, que é uma música muito bonita escrita, especialmente para o filme, que chama a Bloodline of the Kings. Bloodline, que é a linha de sangue, que seria como se fosse a sucessão, a linhagem dos reis. E ela é cantada por um cara que chama Jonathan Glenn. O Jonathan Glenn é um bom cantor. Eu, como músico, eu achei que ele deu umas escorregadinhas no meio da música ali, mas 98% dela eu acho fantástica. E tem um Q mesmo de Terra-média. Eu achei que eles acertaram na hora da composição. Falei dos pontos positivos, né? Os pontos fracos para mim. O ponto mais gritante do filme é que eu acho a Gui Rain, a mãe do Aragorn, uma atriz muito ruim. Muito ruim não. Eu acho ela péssima. Péssima. Se tivessem colocado qualquer outra atriz, eu acho que teria sido muito melhor. É a minha percepção. Quero saber o que vocês acharam dela. Porque todos os outros estão muito bem. Até o menininho que faz o Aragorn. É uma gracinha ele. Trabalha direitinho, tudo mais. Está bem vestidinho. Mas a mãe do Aragorn eu acho que é uma péssima atriz. Eu não gostei dela, não. A maquiagem dos óculos é ótima na parte do rosto, mas eu acho que faltou uma sequência para o pescoço. Não sei se é preciosismo da minha parte. Eu senti isso daí. Sempre que eu dou, é a minha opinião. E eu acho que no romance dos pais do Aragorn teve uma invencionícia desnecessária, uma certa enrolação ali, que eu teria cortado. Eu teria feito mais curto. No conjunto da obra, eu acho que é um filme bom. Um filme muito bom. Eu daria uma nota 8 para ele. Mais ou menos o que eles ganharam daquela crítica no Times. Para mim, o The Hunt for Gollum ainda é o melhor filme independente. Para mim, o The Hunt for Gollum é nota 10. Mas isso é o meu gosto. Aqui embaixo, pessoal, estou colocando o link para vocês assistirem em HD. e legendado em português. Olha só que beleza. Então vocês vão lá, prestigiem, assistam, curtam as músicas, entra nos sites aqui, nos links que eu vou deixar para vocês. E eu quero saber o que vocês acharam. Pessoal, com esse filme nós já assistimos quatro filmes independentes. O The Hunt for Gollum, O Diário da Terceira Era, Beren e Lúthien e agora o Born of a Ho. Eu vou sempre continuar trazendo para vocês alguns filmes. Tem alguns sketches, são pequenas cenas, mesmo de humor, algumas coisas que participaram de programas de televisão. Sempre que alguma coisa for bacana ligada ao Senhor dos Anéis, ao mundo do Tolkien, eu vou trazer para vocês. Porque eu, particularmente como fã, gosto de ver ilustrações, sketches, filmes. Eu acho que isso tudo agrega. Então a gente trabalha também com conteúdo pesado, que é conteúdo de livro, e também a gente vai para um conteúdo mais artístico, mais livre. Espero que vocês estejam gostando. O nosso termômetro é sempre os comentários aqui. Então eu quero agradecer que todo mundo está participando e peço também que continue curtindo, compartilhando e comentando. Também peço para você que assiste a gente há muito tempo e não está inscrito, tem muita gente que não se inscreve. Se inscreva, por favor. Clica aqui. No finalzinho da tela tem um desenho do Tolkien ali de Chapeuzinho e tudo mais. Clica lá que você se inscreve. Vocês já perceberam que tem um quadradinho ali do Tolkien de Chapeuzinho? Eu acho demais essa foto dele, uma foto que ele está sorrindo. E se você já está inscrito e assiste a gente, comente. Tem gente que já assistiu dezenas de vídeos nossos aqui e nunca comentou. Tá bom, pessoal? Então eu quero agradecer novamente, mandar um grande abraço para vocês e Namariê!